Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós estamos dando início a uma nova história. O livro chama-se Você Faz o Amanhã, de Marcelo César. É uma linda história que vocês vão amar. E para começar bem, hoje teremos os dois primeiros capítulos. Mas, antes de eu começar, peço que você deixe seu like, comentem, compartilhem. Gente, eu só conto com vocês, com a ajuda de vocês. Se cada um trouxer um inscrito, compartilhar o áudio, deixar um like, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e indicam o canal para mais pessoas. E com isso, o canal cresce. E quem sabe, canal crescendo, eu posso me dedicar mais ao canal e passo a postar áudios todos os dias. Mas, isso vai depender do aumento do canal. E também você tem a opção de se tornar um membro do canal. Ali você vai ter alguns benefícios. Certo? Então, clica no botãozinho, dá uma olhadinha lá com carinho. E se você gostar, se torne um membro. Tudo isso ajuda muito. Ok? Então, vamos para os capítulos. Ao cair da tarde, uma nuvem escura cobriu a cidade. Não demorou muito para que os relâmpagos cortassem o céu e o barulho ensurdecedor dos raios assustassem algumas pessoas. De repente, a tempestade desabou com imensa fúria sobre os quatro cantos da capital paulista. Alguns pedestres corriam, tentando inutilmente proteger a cabeça com as mãos. Outros adentravam bares, padarias, lojas ou disputavam lugar sobre as marquises, procurando se proteger das gotas espessas que caíam sem cessar. Muitas ruas e avenidas ficaram alagadas. Os serviços de bondes e ônibus foram interrompidos e o caótico trânsito parou de vez. As luzes se apagaram e se acenderam algumas vezes, conforme a intensidade dos trovões. A maioria dos bairros ficou sem energia elétrica. Era sempre assim. Havia anos. As chuvas de fim de verão atrapalhavam sobremaneira a vida dos paulistanos. Miguel estava em pé, encostado na janela. Ficou observando as grossas gotas de água que chicoteavam o vidro de uma das janelas de seu escritório, num edifício comercial de luxo na Avenida Paulista. Distraiu-se um pouco com a entrada da secretária em sua sala. Ao verificar que o fim do expediente se aproximara, ele a dispensou, sem desviar os olhos da janela. Queria ficar sozinho. Precisava desesperadamente encontrar uma saída. Naquele momento, Miguel sentia medo. Puro medo. O medo forte do futuro. De como seria sua vida dali em diante, cuja origem começou com uma catástrofe econômica que abalara suas estruturas meses atrás. Expliquemos melhor o que acontecer a Miguel. Até anos atrás, comprar ações na Companhia Paulista de Estradas de Ferro era excelente aplicação de capital. Quem possuísse determinada quantia de dinheiro na caixa econômica e outro tanto num outro banco, ganhava boa remuneração, algo em torno de 8% ao ano. Toda vez que a companhia aumentava o capital, o cidadão comprava um lote de ações e os dividendos aumentavam em escala progressiva. Era uma beleza. A solidez da empresa e os dividendos das ações eram altamente sedutores. Todavia, vieram no decorrer dos anos a inflação, os encargos assistenciais, as trocas de governadores e muitos outros problemas. E a Companhia Paulista de Estradas de Ferro entrou em crise financeira. O patrimônio, economicamente falando, era formidável. Mas, quanto aos dividendos, deixaram de remunerar e a empresa não podia apelar para aumento de capital. Assim, o valor das ações foi baixando vertiginosamente na Bolsa de Valores. Em junho de 1961, o mercado financeiro sofreu terrível baque. O governo do estado expediu o decreto desapropriando 51% das ações da Companhia Paulista, além de estatizar a empresa. Segundo os jornais, o governo adquiriu o controle de um patrimônio gigantesco por quantia irrisória. E o pobre do Miguel investiu a totalidade de seu dinheiro, tempos atrás, em ações da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Agora, como acionista, teve de vender forçadamente suas ações ao governo por um valor muito, mas muito baixo. Conclusão Miguel viu todo o seu pé de meia, construído ao longo de quase 30 anos, derreter em meses. Ele entrou na justiça, contratou advogados, em vão. E para piorar a situação, o presidente da república renunciara ao cargo. O país parecia uma bomba-relógio, prestes a explodir. Miguel lembrou-se de Ramírez. Seu rosto paralisou, tamanho ódio. Por que for acreditar naquele vigarista? Alguns amigos o alertaram sobre a reputação de Ramírez. Entretanto, sua ganância era desmedida. Para investir todos os seus recursos em ações da Companhia Paulista, Miguel recebeu de Ramírez uma bonificação, de mais de dois milhões. Era muito dinheiro na época. Sempre desconfiei de dinheiro que cai do céu. Por que confiei nesse homem? Por quê? Miguel cerrou o punho e teve vontade de arrebentar a vidraça à sua frente. Deu-se um tapa na testa, culpando-se por ter caído no conto do vigário. Quantas e quantas vezes amigos próximos o haviam orientado a diversificar suas aplicações? Mas agora era tarde. Tarde demais. O que mais incomodava Miguel, no entanto, era a pobreza. Perder tudo. Amigos, status, casa, conforto, regalias. Ele viu sua vida ir para o buraco. Fazia dias que pensava numa solução, mas não tinha o que fazer. Em breve, a caixa econômica iria penhorar sua casa no bairro do Pacaembu. O aluguel de escritório de engenharia estava atrasado havia meses. O proprietário entrara com a ação para a desocupação do imóvel comercial. Miguel estremeceu. Afastou-se da janela com movimento bruscos. Rodou nos calcanhares e jogou o corpo sobre a cadeira de couro. Pensativo. Miguel Gouveia penteado, 56 anos, bem conservados, engenheiro civil, casado, pai de dois filhos adultos, passou nervosamente as mãos sobre os cabelos prateados. Olhou impaciente para um dos cantos da mesa e seus olhos fixaram no porta-retratos. Ao avistar o rosto da jovem, seus lábios esboçaram um leve sorriso. Ana Paula sempre foi a filha predileta. Quantas e quantas vezes havia brigado com Guilhermina, sua esposa, por causa de Ana Paula. Disse em tom alto. Você sempre foi péssima mãe. Se ao menos tratasse sua filha como trata Luiz Carlos. Mas não. Implica com a menina desde que ela veio ao mundo. Só porque Ana Paula não correspondeu às suas expectativas. Horas. Miguel balançou a cabeça para os lados. Tinha pena da filha. E muito mais agora. Tentar a ser um pai amoroso. Cobria Ana Paula de mimos e conforto. Educar os filhos a serem totalmente dependentes de seu dinheiro. Gabava-se, antigamente, de dar gorda mesada e comprar tudo o que queriam. Ana Paula contentava-se com muito pouco. Sentia-se constrangida em receber mesada já adulta. Ultimamente, tensionava procurar emprego. Sentia vontade de ser independente. De viver a própria vida. Luiz Carlos acomodara-se. E só queria saber de farra. Metia-se só em confusão. Às vezes, Miguel se perguntava se não havia estragado ou corrompido a índole dos filhos. Tamanha a proteção. Eu quis dar a eles tudo que eu não tive. Tudo aquilo que meu pai não me deu. Será que fiz algo errado? Perguntava-se aflito. E agora? Com que cara iria falar para os filhos? Não tinha a mínima noção de como iria encará-los. Principalmente Luiz Carlos. Guilhermina era caso à parte. Como contar à esposa que estavam falidos? Ela seria bem capaz de esfolá-los sem piedade. Guilhermina era geniosa. Tinha temperamento forte. Ela também o alertara sobre a diversificação das aplicações. Ele não lhe deram ouvidos. Pela primeira vez na vida, tinha de dar o braço a torcer para a esposa. Mas ela era fogo. Imagine Guilhermina saber que haviam perdido tudo. Ela iria assá-lo vivo. Ela iria assá-lo vivo. Isso sim. Miguel estava cansado. Sentia-se no limite de suas forças. Havia sete meses que tentava, sem sucesso, ganhar uma concorrência. Uma única obra que fosse do governo federal. Isso, pelo menos, poderia amenizar sua penúria. Se ganhasse uma obra, teria tempo para pensar no que fazer. Mas que nada. Qualquer empresário que tivera contato ou ligações com o antigo presidente estava agora metido numa espécie de lista negra, feita pelo alto escalão do novo governo. As portas do Planalto estavam-lhe definitivamente fechadas. Ele sentia-se agoniado. Tamborilou os dedos na mesa. Sua respiração estava entrecortada. O empresário, corpo ao quebrado, inclinou-se e pegou novamente a carta. Releu-a pela enésima vez. O novo governo rescindira o último contrato com a sua construtora. Maldito Jânio, brandou. Renunciar à presidência sem mais nem menos? Nestes últimos sete meses, o novo secretário de obras não quis me atender. Nenhum senador quis me receber. O primeiro-ministro desapareceu. O presidente João Goulart é figura inacessível. O Ramírez desapareceu. O Ramírez desapareceu. Eu não o encontro. Ele tem de me dar satisfações sobre essas ações amaldiçoadas. Ele deu forte murro na mesa. Meu Deus, e eu? O que fazer? Todas as dívidas contraídas estão em meu nome. Miguel cobriu o rosto com as mãos, num gesto de extremo desespero. Era o fim de tudo. Da fama, do prestígio, dos jantares, dos conluios com figurões do governo. E o pior. Era o fim do dinheiro, de um patrimônio construído ao longo de mais de 30 anos de trabalho. Ele mordeu os lábios com fúria, sentindo o gosto amargo de sangue. O desespero apossou-se dele. Agora não adiantava mais pensar em nada. De que adiantava pensar no que poderia ter feito antes? Já estava feito. O passado estava morto, enterrado. Preferia morrer a viver daquela maneira. Morrer. Por que não? Sim. A solução dos problemas era essa mesma. Por que se resignar e viver pobremente? Por que se desesperar à toa? Descer o padrão de vida? Nunca. Ser alvo do escárnio da sociedade? Nem pensar. É isso mesmo. Não tem outra saída. Disse para si em tom desesperador. Miguel consultou o relógio. Seis e trinta da tarde. Ele pegou uma caixinha ao lado do porta-retratos. Tirou de lá uma pequena chave. Levantou-se e caminhou até o cofre. A chuva continuava castigando a cidade, sem piedade. Os relâmpagos ficaram mais intensos, como se estivessem a par do que viria a seguir. Miguel estremeceu ante os trovões. Todavia, vestido de coragem, meteu a chave no cofre, abriu, certificou-se e, antes de pegar, hesitou. Devagar ou rápido? Rangeu os dentes, controlando a ansiedade. Decidiu. Decidiu. Rápido. Num gesto digno de cena de cinema, Miguel fechou os olhos e mordeu os lábios. Encostou o cano metálico bem próximo do peito, na altura do coração, e apertou o gatilho. BOOM! Um tiro seco e fatal. Susana era uma jovem bem bonita, alta, de corpo bem feito, possuía olhos grandes e amendoados, os cabelos castanhos e lisos, caídos na altura dos ombros. Ela chamava a atenção por onde passava, sabia disso, e por essa razão, não era de dar confiança. A maioria dos homens a olhava como objeto de prazer, mas ela se impunha e, às vezes, chegava a bater boca com algum engraçadinho mais afoito. Por esse motivo, vestia-se com roupas sóbrias, nada de tecotes ou saias curtas, precisava ser o mais discreta possível. Acredita que, dessa forma, passaria despercebida e chamaria a atenção o menos possível. Susana concluíra o curso de secretariado e trabalhava havia três anos no escritório de Miguel. Esse tinha sido seu primeiro emprego. Ela sentia carinho especial pelo patrão. A jovem era simpática ao espiritismo, porquanto seu pai era trabalhador no centro espírita no bairro em que residiam. Entendia um pouco de mediunidade e, particularmente, sentia-se perturbada naquela fatídica tarde. Não conseguia identificar ao certo o que sentia. Chegou a passar mal depois do almoço, mas, atarefada, responsabilizou a refeição pelo mau súbito. Como todo fim de tarde, Susana bateu levemente na porta. Viu Miguel parado em frente à janela. O senhor precisa de mais alguma coisa? Não. Obrigado. Susana sentiu o ar da sala sufocar-lhe. O ambiente estava carregadíssimo. Os pelos de seu corpo se eriçaram. Ocultou o que sentia e perguntou, aparentando serenidade. Está tudo bem, doutor Miguel? De costas, os olhos fixados num ponto qualquer da rua, ele respondeu, está sim, minha filha. Tem certeza? Pode ir. Parece que a chuva está baixando. Se quiser, posso ficar mais um pouco. Miguel foi categórico. Não. Por favor, Susana. Eu vou receber um velho amigo que está prestes a se desquitar da esposa e quer se abrir comigo. Mentiu. Preciso de privacidade. Está certo. Até amanhã, doutor Miguel. Até. Susana passou pela sua mesa, pegou a bolsa e saiu. Chegou à portaria do prédio, desgostosa. Sentia algo muito estranho. Percebera que o chefe não estava bem. E pior, que o ambiente não estava nada bom. Isso ela vinha percebendo fazia dias. Mas hoje estava insuportável. Pensamentos pavorosos assaltaram a mente no decorrer da tarde. Tudo muito esquisito. A moça chegou até a calçada e a chuva, embora menos intensa, continuava caindo e atrapalhando as pessoas. Ela lembrou-se de que tinha uma sombrinha guardada na copa e voltou para o escritório. Ela pegou a sombrinha e, ao se dirigir à porta de saída, ouviu o barulho seco e assustador. Sentiu pavorosa a sensação. Um aperto no peito sem igual. Meu Deus! Susana ficou sem ação. Por instantes, não sabia como agir. Doutor Miguel não pode ter feito o que estou pensando. Isso não. Fez o sinal da cruz e estugou o passo. Chegou perto da porta da sala do patrão. Colocou a sombrinha numa mesinha ao lado. Meteu a mão na maçaneta. Contou até três. Respirou fundo e abriu. A cena à sua frente era terrível. Havia sangue espalhado pela parede. Respingado na janela, na cortina, na mesa. Um verdadeiro horror. Seus olhos apavorados seguiram mecanicamente o ambiente até cruzarem com o corpo de Miguel. Caído no chão, de costas. Era visível o buraco ao redor do peito e o dedo indicador direito ainda preso ao gatilho do revólver. Susana levou a mão à boca, assombrada. Fechou os olhos e imediatamente fez sentido a prece. Depois, mais calma, perguntou em tom pesaroso como se Miguel pudesse ouvi-la. Doutor Miguel, por que esse gesto extremo? Por que uma atitude tão radical? Por que eu não cheguei a tempo de impedi-lo? Susana começou a sentir calafrios, enjoos. Sentiu forte vontade de rezar e orou com fervor. Ficou alguns minutos em prece até que os calafrios desaparecessem. Mais calma, dirigiu-se até sua sala e ligou para a polícia. A morte de Miguel foi destaque nos principais jornais do país. Ele sempre aparecia em notinhas nas colunas sociais. E aí, havia excelentes ingredientes para vender jornal. Gente da alta sociedade, fama, falência e suicídio. Os jornais tripudiavam sobre o velho homem, achincalhando-o pela atitude nefasta e por deixar a família amíngua. Um verdadeiro circo dos horrores. Guilhermina balançou a cabeça para os lados. Não podia acreditar no que via. A foto dela e de Miguel juntos, sorrindo, estampada na primeira página do jornal. Num acesso histérico, ela amassou e rasgou o jornal à sua frente, espalhando com fúria os pedaços pelo quarto. Estava irritada. O marido sempre foi um fraco. A convivência mostrará isso. E essa atitude tresloucada, na verdade, não a chocara. Mas se matar no escritório? Gerar publicidade negativa sobre a família? Onde Miguel estava com a cabeça para cometer um desatino desses? Enquanto se arrumava para o velório, seus pensamentos voltaram no tempo. A família de Guilhermina perdera toda a fortuna na grande crise que abalara o mundo com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Esperta e muito bonita, Guilhermina passou a caçar o marido, de preferência com posses. Muitos que frequentavam seu círculo de amizades perderam tudo. E ela teve de ir atrás de novos ricos. Naquele tempo, novo rico era geralmente imigrante ou filho de imigrante que começava a fazer fortuna no país. A custo de muito trabalho e muito suor. Esse fora o caso da família de Miguel, filho de português que chegar ao Brasil sem um tostão nos bolsos. O rapaz crescera pobre, com muitas dificuldades. Logo, seu pai prosperou nos negócios e ele teve condições de cursar uma boa faculdade. Graduou-se engenheiro e montou pequeno, porém rentável escritório. Miguel era bonitão, pele branca, cabelos bem pretos e lisos, uma montanha de pelos espalhada pelo corpo, tipão másculo, viril. As meninas suspiravam por ele. Entretanto, era inseguro e facilmente manipulável. Guilhermina, com seu faro aguçado, encontrou em Miguel uma pedra bruta que, bem lapidada, lhe renderia ótimos frutos no futuro. Com sua beleza e charme, cortejou-o e, em pouco tempo, mesmo a contragosto da família de Miguel, casaram-se. Guilhermina fez do marido gato e sapato durante os anos em que estiveram casados. Com traquejo e requinte, ajudou Miguel a crescer profissionalmente, através das amizades travadas por ela nas rodas sociais. Sim, porque Guilhermina perdeu o dinheiro, mas muitas de suas amigas seguiram o mesmo caminho e se casaram com novos ricos. Elas eram mulheres vindas de famílias tradicionais, de estirpe, e isso era muito valorizado na alta sociedade paulistana daqueles tempos. Guilhermina casara sem amor. Com o passar dos anos, seu casamento transformou-se num fardo. A vida estava boa. Ela podia manter seus luxos, porém, faltava viço, cor, e Guilhermina queria mais, muito mais. Chegou à conclusão de que estava na hora de arrumar o novo pretendente, mesmo próxima da meia-idade. Ainda conservava a bela aparência. Chamava a atenção. Havia até amigos do filho que suspiravam por ela. Ciente de sua beleza e convicta de sua esperteza, alguns anos atrás ela passou a dar suas puladas de cerca. Todavia, Guilhermina apaixonou-se por um sujeito meio gângster. Aquele tipo de homem malandro que enfeitiça muita mulher por aí. Embora fosse notável aproveitador, Ramírez tinha tudo para conquistar uma mulher. Alto, esbelto, pele morena, cabelos negros. Ramírez chegara por nossas bandas logo que o general espanhol, Francisco Franco, promulgou a lei de repressão ao comunismo e à maçonaria, em 1940. Ramírez era simpático à república. Por essa razão, teve seus bens confiscados e precisou se exilar, indo primeiro ao México e, alguns anos depois, para o Brasil. Isso se deu na época em que as prostitutas ainda eram castradas pelo governo. Ah, sim, porque houve um tempo em que as profissionais do sexo eram castradas com ficha, foto e tudo mais pelo governo. Anos depois, os bordéis sob controle do governo foram fechados por decreto. Milhares de prostitutas foram atiradas às ruas da noite para o dia. Surgiu, então, o trotor. Forma de prostituição em que a mulher se oferece publicamente na calçada. Ramírez, malandro de carteirinha, viu aí uma mina de ouro. A área invadida pelas prostitutas recebeu o nome de boca do lixo. E o espanhol passou a controlar a prostituição na área. Fez muita custa das meninas. Com o passar dos anos, além de controlar a boca, montou bordéis clandestinos com a ajuda prestimosa de políticos e policiais corruptos que tinham livre acesso aos bordéis, em troca dos serviços das meninas e de bebidas grátis. Eles evitavam que as autoridades competentes pudessem prejudicar o negócio à maneira que fosse. Mulherengo, Ramírez colecionou um punhado de amantes até conhecer Guilhermina. Então, se juntou à fome com a vontade de comer. Ele era rico, mas não tinha prestígio ou status. Ramírez precisava se infiltrar na alta sociedade. Todavia, não tinha sobrenome ou outra condição que pudesse ajudá-lo nesse intento. E Guilhermina parecia o alvo certo, porquanto ela era bem relacionada, materialista ao extremo e era a mulher ideal para lhe abrir as portas da alta sociedade. Por essa e tão somente essa razão, Ramírez foi, aparentemente, deixando de se envolver com as outras mulheres e elegeu Guilhermina sua única companheira. Guilhermina casara sem amor, trocaram o sentimento pelo dinheiro. De repente, quando Ramírez apareceu em sua vida, todo aquele sentimento, represado por anos, veio à tona, muito forte. Ela apaixonara-se por Ramírez e pela sua gorda conta bancária. Guilhermina estava por demais envolvida e, quando Ramírez quis se aproximar de Miguel, ela acreditou que a aproximação contribuísse para que o marido jamais suspeitasse da ligação dela com o gangster. Para facilitar a aproximação, a fim de travar a amizade com Miguel e fazê-lo interessar-se pelas ações da Companhia Paulista, Ramírez cobrir a amante de joias. Era galanteador. Tratava-a como uma rainha. Chegou um ponto em que Guilhermina se sentiu segura e pronta para se separar de Miguel. Esperaria somente até o fim do ano. Ao lembrar-se disso agora, preparando-se para o velório, Guilhermina falou em alto tom, entre gargalhadas. Miguel sempre foi um idiota, bem que desconfiei. Era fraco demais para aguentar esse tranco. Não iria mesmo conseguir viver com pouco. Ainda bem que tenho Ramírez. E não precisarei mais de subterfúgios para andar livremente a seu lado. Não precisei nem do desquite. Não serei nem mesmo mal vista. Mal vista. Essa palavra ficou martelando em sua cabeça. A morte de Miguel até que era uma boa notícia. Mas suicídio? Por que o fraco do marido não esperou um pouco mais? Além de tudo, o suicídio de Miguel poderia atirá-la no lado social. Era ato condenável por todos. Sem dúvida que com o tempo a poeira iria baixar e as pessoas logo se esqueceriam. Mas sempre haveria alguém apontando para ela e falando baixinho. O marido dela foi um fraco. Matou-se. Coitada dela. Isso era demais para o seu ego descomunal. E Lermina rangeu os dentes com raiva. Por que não se matou em casa? Por que não tomou um vidro de calmante ao deitar-se? Poderia nos poupar de constrangimentos desnecessários. Teríamos tempo de abafar o caso. A miristraria um desses médicos que fazem abortos naquelas prostitutas e facilmente poderíamos adulterar o atestado de óbito. Fazendo constar morte acidental. No entanto, Miguel foi fazer isso no escritório? E ainda por cima nem esperou a secretária ir embora? Era impossível afirmar ter sido um acidente porquanto os policiais foram categóricos. Miguel se suicidara. E mesmo que Guilhermina calasse a matraca dos policiais com um punhado de dinheiro, o Instituto Médico Legal já havia feito a autópsia e informado ao bando de jornalistas a causa da morte. A área esfumaçada na região do peito e a quantidade de nitrito nos dedos não deixavam dúvidas. Miguel cometera suicídio. Guilhermina tinha ímpetos de arrancar os cabelos da pobre Suzana, colocando sobre os ombros da secretária a culpa pelo estardalhaço que a morte de Miguel causara na imprensa. Ela passou um pouco de pó no rosto e desceu as escadas, falando e gesticulando. Por que aquela secretária foi ligar logo para a polícia? Por que não ligou antes para a nossa casa? Tinha de dar com a língua nos dentes e causar essa celeuma em nossas vidas? Calma, mãe. Redarguiu Luiz Carlos, um tanto abalado com a morte súbita do pai. Suzana não fez por mal, sentiu medo e o impulso foi ligar para a polícia. Não creio que ela tenha tido intenção de macular a imagem de papai. Suzana, além de boa funcionária, é ótima pessoa. Guilhermina levou as mãos ao rosto, fingindo desespero. O que será de nós? Além de falidos, carregaremos a mancha do ato covarde de seu pai. Não fique assim, mãe, suplicava o rapaz, olhos marejados. Guilhermina continuava seu teatro. Miguel nunca deveria ter feito isso. Não pensou em nós? Não imaginou como um ato desses poderia nos prejudicar a reputação? Se ao menos pudéssemos abafar o caso? O estrago está feito, tornou o jovem, as lágrimas escorrendo pelas faces. Não fique triste, meu filho. Como não? Perdi meu pai de uma maneira brutal. Eu o amava. Ela abraçou seu filho. Você vai superar, meu bem. Luiz Carlos continuou desolado. Descobri que estamos sem dinheiro algum e... Calma, tudo se resolve. Agora terei de trabalhar, mãe. Que maçada. Guilhermina agarrou seu filho. Não, isso não. Você não nasceu para trabalhar. Nasceu para brilhar, mandar e ser servido. Ele estava chocado. Mas o que fazer? Estamos arruinados. Adeus, farra. Adeus, mulheres. Guilhermina abraçou-o novamente e passou delicadamente a mão pelos seus cabelos. Você é tão bonito. Não, definitivamente o trabalho de qualquer espécie não combina com você. Mas a realidade é cruel. Terei de trabalhar. Eu vou te sustentar. Como? Papai contraiu muitas dívidas. Nossa casa está penhorada pela caixa econômica. E tem mais. Mais o que? Inquiriu ela, fingindo ainda preocupação. Aqueles dois milhões foram bloqueados pelo governo. Não nos sobrou absolutamente nada. Estamos no zero. Às vezes penso que deveria fazer o mesmo que papai. Como assim? Meter uma bala no peito e pronto. Prefiro isso a ser pobre. Guilhermina teve um sobressalto. Era muito apegada ao filho. Vira essa boca para lá. Você é meu filho precioso. Sem você, não sei o que fazer. Se não o tivesse ao meu lado, não suportaria tamanha humilhação. Seu pai foi um fraco e mereceu esse fim. Gente fraca não merece viver. Se seu pai tinha tantos amigos no governo, por que ninguém lhe estendeu a mão? Por que não o avisaram sobre a estatização da Companhia Paulista? Não sei. Só os espertos sobrevivem, meu filho. Ponha isso definitivamente na sua cabeça. Mas seria fácil acabar como papai, não acha? Até poderia ser uma saída. Morrer e pronto. Afinal, a vida é uma só. E quando morremos, acabou. Mas terminar uma vida com uma reputação manchada, sendo achincalhada e chamada de covarde, de fraca, ou até mesmo de louca? Nunca. Vamos arrumar um jeito de sair dessa. Você está muito confiante. Está em choque com a morte de papai. Não, meu filho. Mentiu ela. Preciso ser forte. Temos de nos unir. Não posso e não quero me desequilibrar. Quanto com seu apoio. Sabe que pode contar comigo. Entretanto, estamos falidos. Tornou ele em tom entristecido e desesperado. Vamos arrumar uma maneira. Tem alguma ideia? Um bom casamento, por exemplo. Quem iria querer se casar comigo? Há várias garotas ricas no seu pé. Na Pindaíba, em que estamos, elas vão se afastar, com certeza. Elas preferem um feio rico a um pobre tão bonitão como eu. Você me conhece, afirmou Guilhermina, olhos brilhantes. Você vai me ajudar, mãe. Tenho certeza. Guilhermina instalou um beijo em sua fronte. Sempre existe uma tonta. Uma garota rica, com autoestima lá no chão. Deixe que eu trate disso mais tarde. Guilhermina olhava para o filho com desvelo e intimamente ria da ingenuidade de Luiz Carlos. Ele era o filho mais velho e predileto de Guilhermina. Crescer acercado de conforto e mimos. E agora, aos 26 anos de idade, torrava o dinheiro da mesada com mulheres e jogatina. Estudou advocacia por pressão do pai. Contudo, trancou a matrícula no terceiro ano. A faculdade não lhe dava tempo para farrear. Isso era desumano, acreditava. E Luiz Carlos também nunca quis saber de pegar no batente. De vez em quando, participava das reuniões em que Miguel molhava a mão de políticos para ganhar uma alicitação. Embora fosse bonito e sedutor, Luiz Carlos era muito fácil de ser levado na conversa. O tipo Maria vai com as outras. Todavia, o rapaz era a figura das mais requestadas em festas, jantares e, acima de tudo, pelas mulheres em geral. Numa enquete realizada pela revista O Cruzeiro, Luiz Carlos Amaral Gouveia, penteado, ganhava disparado do segundo lugar, o título do solteiro mais cobiçado pelas jovens casadoiras do país. Antes de pensar no futuro de Luiz Carlos, precisamos decidir sobre o velório e o enterro. Guilhermina estancou o pensamento. Ela e o filho viraram o pescoço em direção à voz na entrada da sala. Guilhermina fez muxuxo e replicou voz alterada. Ah, você. O que foi? É que... 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 Que temos de pensar. Pensar em quê? É... Bom... Para de gaguejar, Bramil Guilhermina. Aham, aham. Fale como uma pessoa normal. B... Bem... Não me diga que está abalada. N... Não. Não me venha com suas fraquezas numa hora como esta. Os olhos de Ana Paula estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela estava de fato abalada com a morte do pai. A ela não cabiam julgamentos. Quer tenha sido morte natural, acidental ou suicídio, seu pai morrera. Ela o amava de verdade. A jovem sentia-se triste porque a mãe e o irmão, ao invés de estarem solidários na dor, condenavam a atitude de Miguel e se preocupavam tão somente com a imagem social deles. Era como se o pai nada significasse para eles. Como se fosse um nada. Um brinquedo que parou de funcionar e pronto. Ela tornou-me um fio de voz chorosa. Luiz Carlos, você não está abalado? Não é possível que não esteja triste com a morte de papai. O jovem baixou a cabeça. Naquele momento, sentiu uma ponta de remorso. Luiz Carlos não era tão apegado ao pai. Chorou bastante ao receber a notícia e, até agora, há pouco, estava em lágrimas. Mas, quando estava envolvido com a mãe, mudava o comportamento. Guilhermina tinha uma ascendência muito grande sobre o filho. Desculpe, maninha, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A morte estúpida de papai, a perda de nossos bens. Ana Paula respirou fundo, encarou a mãe e falou com dificuldade. O velório. O velório. O que foi, menina? Quem vai cuidar do velório? Isso não é trabalho nosso. O Ramires está providenciando tudo. Seu pai será velado na Assembleia Legislativa e enterrado com pompa. Ainda não nos tiraram o poder por completo. E, virando-se para o filho, precisamos ter acesso ao número de telefone de Maria Tereza Goulart. Não acha que seria uma ideia fascinante a nova e jovial primeira-dama no velório de seu pai? Acha mesmo, mãe? Sim, meu filho. A imprensa iria adorar. Conseguiríamos destaque nos principais jornais do país e diminuiríamos o constrangimento em que seu pai nos meteu. Ana Paula não sabia o que dizer. Estava por demais abalada e até chocada com o descaso da mãe sobre a morte do pai, tratando aquilo como um espetáculo circense, desprovida de qualquer sentimento. Ela caiu novamente em prantos. Guilhermina fuzilou-a com os olhos. Pare de chorar dessa maneira, por favor. Controle-se. Não quero que seja motivo de atenção no velório ou mesmo no enterro. Quem brilha nessa casa sou eu. E, de mais a mais, trate de se arrumar. Nunca se esqueça de que uma mulher tem obrigação de estar bonita sempre. Não importa a situação. Embora não possa exigir milagres da natureza. Guilhermina falou em tom de deboche. Pelo menos se vista com apuro. E use óculos escuros. Porque quando se enerva, além de gaguejar, você fica levemente estrábica. E mantém o coque. Pelo amor de Deus, sua aparência deve estar no nível de uma golveia penteado. e já mais de uma maltrapilha, como agora. Ana Paula nada respondeu. Luiz Carlos levantou-se e abraçou-se a irmã. Mamãe está nervosa. Não ligue para o que ela lhe disse. Vamos, eu a ajudo a se arrumar. Não será necessário. Quero ficar sozinha. Tem certeza? Sim. Obrigada. Ana Paula desprendeu-se do irmão e se retirou da sala, soluçando muito. Subiu as escadas e trancou-se no quarto. Sentou-se à frente da penteadeira e desfez o coque. Olhou demoradamente para sua imagem refletida no espelho. Lembrou-se da infância, da adolescência. Gostava de ficar sentada por entre as árvores no amplo jardim da casa, costurando, fazendo bordados. Adorava trabalhos manuais, o que irritava a mãe sobremaneira. Como é que uma menina bem nascida e bem criada, ao invés de brilhar nas colunas sociais, trocava os holofotes da fama por bordado e costura? Para Guilhermina, isso era provocação ou até mesmo castigo. De tanto a mãe pegar no seu pé, Ana Paula largou os trabalhos manuais, deixou de fazer o que gostava. Sentia-se feia. Acreditava a aparentar mais do que seus 22 aninhos de idade. Ela tinha alguns traços de Guilhermina, como os olhos e o queixo saliente, aparentemente, Ana Paula era do tipo comum. Não possuía rara beleza, como a mãe ou como Luiz Carlos. Ana Paula cresceu acreditando-se feia e sem modos o requinte. Guilhermina ajudava a alimentar essas crenças de feiura de Ana Paula, tratando a filha com secura, evitando levá-las às festas, eventos e jantares. Ao contrário, estava sempre com o filho a tiracolo. Adorava desfilar ao lado de Luiz Carlos. Guilhermina julgava-se perfeita, a melhor esposa, a mais bonita e elegante. Adorava descobrir, e descobria, fatos comprometedores da vida do pessoal da classe A. E dava as informações bombásticas aos colunistas sociais em troca de notas e fotos suas, além de sigilo sobre seu caso extraconjugal. A sociedade sabia de seu romance com o espanhol, mas todos tinham medo da língua ferina dela. Por isso, nada comentavam. E foi desse modo, por exemplo, que Guilhermina conseguiu permanecer durante anos seguidos ao lado de Tereza Souza Campos e Lourdes Catão na lista das mulheres mais elegantes do país. A filha, de acordo com seu ponto de vista, só lhe trouxer aborrecimentos. Desde sempre, ela queria um filho somente. A segunda gravidez fora indesejada. Ela passara muito mal, engordara bastante. O parto fora difícil. E, após o nascimento da menina, Guilhermina levou muito tempo para que seu corpo voltasse ao normal. Passara tanto nervoso que seu leite empedrou no primeiro mês. Guilhermina sentia dores horríveis e culpava a pequena Ana Paula pelas dores nos seios. E isso não foi o suficiente. Ana Paula cresceu diferente de tudo aquilo que ela imaginara. Tornou-se uma menina arrecatada, com poucas amizades. Não gostava de se arrumar com apuro. E, ao invés de torrar o dinheiro da mesada, depositava-o na poupança. Miguel, o pai, enchia-a de mimos e carinho. Amava-a profundamente. E Luiz Carlos mantinha com a irmã um convívio aprazível, desde que longe da mãe, porque Guilhermina sempre criava caso quando os via juntos. Sentia muito ciúme. Luiz Carlos era seu tesouro e jamais poderia dividi-lo, principalmente com a própria filha. O tom na voz de Guilhermina sempre assustara a Ana Paula. Desde bebezinho, ela registrara os gritos da mãe, a sua impaciência, a sua irritação. Ana Paula demorou muito para falar e, quando começou a balbuciar as primeiras falas, sempre que se dirigia à mãe, gaguejava. E isso foi se acentuando com o passar dos anos. Toda vez que avistava a mãe, seu coração disparava, seu estrabismo se acentuava, a gagueira vinha forte, tinha pavor de encarar a mãe, de lhe dirigir a palavra. E Guilhermina a dominava sem esforço. Havia um misto de ternura e ódio entre ambas, desde sempre. O sentimento de animosidade era recíproco e, com o tempo, passaram a conversar somente o necessário. Ana Paula espantou os pensamentos, assuou o nariz e disse em voz alta, Paizinho, onde quer que esteja, saiba que eu o amo muito. Você faz muita falta. Eu não o condeno. Ana Paula baixou a cabeça e as lágrimas, insopitáveis, escorriam pelas suas faces. Minutos depois, mais controlada, levantou-se e trocou de roupa. Arrumou-se segundo as exigências de Guilhermina, procurando ficar apresentável ao grande público. Abriu a caixinha de grampos e refez o coque. Esforçou-se para ficar elegante, a fim de não atrair os olhares e comentários reprovadores da mãe. E aí E aí E aí E aí E aí